Bom pessoal, fazer um vídeo rápido e simples aqui, como que você faz um load balance sem utilizar regras de firewall, bem simples. Bom, tem aqui simulando como se eu tivesse dois links dedicados, essa faixa de IP aqui, 9851.100.2.30 e 203.0.113.254.30. São IPs de documentação, simulando link de internet. Então vamos realizar aqui a configuração. Dessa forma você consegue economizar a CPU ali, não utilizando a regra de firewall-mango. E fica bem simples aí, que não tem problemas com navegação, porque o cliente sai e volta pelo mesmo link. Bom, vamos fazer a regra aqui, para os links terem saída, para mascarar eles. Então como é IP fixo, a gente não usa a regra mascarid, por boas práticas, vamos usar o src NAT mesmo. Vou criar uma regra básica aqui, src NAT, intervalo de saída é ter um, ação não é mascarid, não é src NAT, IP fixo. Pronto, vou colocar aqui, src NAT link 1, sempre comentem as regras né, para vocês não se perderem aí, sobre o que cada regra faz. Fica mais fácil de você identificar. Vou criar aqui a regra para o link 2 agora. Interface de saída é ter dois, ação, essa é o src NAT para o IP do segundo link. Pisa. Ok, só um teste básico. Deixa eu ver se eu tenho internet. Ok, tem internet aqui pelo link 1. Bom, agora vamos preparar aqui para fazer o balance. O que acontece, a gente já vai fazer também uma regra aqui de failover. para que se parar a comunicação após o link da operadora, apesar do teu roteador ter comunicação com o gateway, ele não vai permanecer como link ativo né, porque se você não faz isso e o teu roteador, teu microchic ainda pinga o gateway, ele vai achar que ainda tem internet e vai manter aquele link ativo. Então vamos fazer um failover aqui. Vou utilizar um IP público aí para fazer esse failover. dois, né, um para cada link, mas é bom você se fazer com vários, pelo menos uns dois, três por link. Vou pegar aqui um servidor safe do OpenDNS. Então vou pegar essa regra aqui, vou copiar ela, vou colocar aqui o IP208.67222.123, ele vai sair pelo link 1. Vou colocar aqui em recursão, link 1. Perfeito, vou copiar esse outro link. Ah, só um detalhe, esqueci de marcar aqui a opção check gate aí. Habilitar o ping, esse é muito importante para o failover funcionar. Habilitado aqui. Agora vou fazer isso com o segundo link. 2.8.7.220.1.2.3. Perfeito, agora eu vou trocar o endereço do gateway para os IPs dos DNS. Então ele vai checar para ver se tem internet por ele. 1.8.7.220.1.2.3. Recursivo via 1.985.1.100.1, que é o gator do link 1. 2.0.2. Perfeito. Ah, então aqui a gente já está configurado uma recursão na tabela de rotulamento principal. e agora a gente vai criar duas marcações de rotas, uma para cada link e deixar de backup um dos links para que se essa marcação para, o cliente que está saindo para um determinado link não fique sem navegar então eu vou fazer aqui com o link 1 primeiro então eu vou chamar aqui de rota link 1 scop 10, distância 1 vou pegar o link 2, vou copiar ele, vou manter aqui distância 2, scop 10, rota link 1 failover da marcação de rota link 1 então se esse link aqui ficar inativo, o link 2 assume a marcação do link 1 e agora eu vou fazer o oposto, o link 2 agora vou copiar essa regra, distância 1, scop 10, rota link 2 e agora o link 1 então pronto, aqui a gente tem uma segurança já, um link é backup do outro nas marcações e aí vamos supor que você tem uma pool aqui, uma pool pppoe ou dhcp, né, para seu escritório, enfim então eu vou chamar aqui de pool local 16400 barra 24 que é IP aí para ser compartilhado, né, em caso de usuários pppoe, quando você não tem uma pool de IP público para entregar para o cliente, enfim vou usar essa pool aqui, né, tem um barra 24 aqui sendo entregue para os clientes e agora o que eu quero fazer, eu quero balancear igual, os links são de capacidades idênticas então eu vou fazer com que um cliente saia por um link e o próximo IP saia pelo outro então aqui ainda em IP root aqui na guia hules vamos criar uma regra vamos fazer pelo primeiro IP o 16400 a ação dele é lookup na tabela rota link 1 agora vou fazer para o próximo IP 164001 a ação dele é procurar lookup na rota 2 rota link 2 164002 link 1 sempre intercalando entre as marcações e assim por diante, aí até você chegar no 16400254 que é o penúltimo e o 16400255 que é o último desse barra 24 ali da pool aqui vai ter vários, né, então você vai concluir ali bom feito isso, agora eu vou fazer um teste vou criar uma interface, já tem uma interface aqui criada, né, de loopback só para poder adicionar um IP nela vou adicionar aqui o IP 16400 e o 164001 só para fazer um teste só para fazer um teste fazer um teste de ping um ping para o 888, usando como origem o 16400 tá pingando uma outra janela aqui, vou pingar no 888 também Só que usando como origem o outro IP, simulando que fosse o outro cliente. Perfeito, já está consumindo do outro link. Lá em IP firewall connection, se a gente analisar, está aqui, 164.0.0, ele está pingando no 888. E o endereço de resposta dele é o 198.511.2, que é o do link 1. O 164.0.1 também está pingando no 888. E ele está respondendo pelo endereço 203.0.113.254, que é o endereço IP do link 2. Aqui já está funcionando a marcação. Então é isso, pessoal. Espero que eu possa ter ajudado o pessoal para fazer um load balance simples, que não consome muito, não requer muitos detalhes. É bem simples de fazer. Então é isso aí, pessoal. Até um outro dia.